Como investir em fundos imobiliários em 2024 da forma certa e também com pouco dinheiro. Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como que você deve analisar e como que você vai filtrar os bons fundos imobiliários e o melhor, como que você compra na prática dentro de uma corretora. Vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo, como que eu faço pra comprar ali. A parte de comprar, a parte mais simples, mas sei que muitos têm dúvidas. Então no final do vídeo eu vou mostrar o passo a passo e vou mostrar pra vocês o que vocês têm que filtrar antes de você investir em um fundo imobiliário. Então se você está querendo investir nos fundos imobiliários no ano de 2024 segura comigo aí até o final que eu vou te ajudar nesse vídeo. Vou te mostrar 5 coisas que são indispensáveis pra você analisar na hora de você investir em um fundo imobiliário. E obviamente, antes da gente começar, eu preciso te explicar o que são fundos imobiliários e também quais que são as vantagens de investir em fundos imobiliários. Fundos imobiliários é muito similar a um condomínio. Pensa num condomínio que tem vários apartamentos, tem várias pessoas dentro e vai ter ali uma pessoa responsável. Então dentro do condomínio, quem que é os moradores são os cotistas. Então as pessoas que têm de fato as propriedades dentro daquele local, que no caso é o condomínio. Então aqui nos fundos imobiliários somos nós investidores que temos as cotas. E dentro do condomínio a gente tem um gestor, a gente tem um síndico que cuida de tudo ali. E exatamente no fundo imobiliário é a mesma coisa. A gente vai ter um gestor que cuida de toda a parte ali de alocação de investimentos, estudar, onde vai colocar, o que ele vai fazer com aquele dinheiro. Então quando você investe no fundo imobiliário, você está destinando o seu recurso, você e várias pessoas, similar a um condomínio, a um gestor que vai pegar esse dinheiro seu e vai trabalhar com esse dinheiro, alocando no setor imobiliário. Então ele vai ver ali o que é pertinente e vai alocar de acordo com o que ele acha interessante. Obviamente, cada fundo imobiliário vai ter um objetivo específico. Então, por exemplo, é fundo imobiliário XYZ, ele vai investir em imóveis de shopping. Então vai ser isso que ele vai fazer, certo? Eu separei aqui algumas vantagens que é importante a gente falar, tá? Primeira vantagem, renda passiva. Você tem rendimento todos os meses na sua conta, pingando ali sem parar. Então ponto muito positivo. Segundo ponto positivo, liquidez. Você consegue comprar ou consegue vender muito fácil quando você quiser. Então outro ponto positivo. Terceiro ponto positivo, diversificação. Você com pouco dinheiro já consegue diversificar entre vários imóveis e vários setores também. Quarto, investimento baixo. Você com R$150, você consegue investir nos melhores imóveis do Brasil. Excelentes imóveis e consegue ter renda com aqueles imóveis. E também com muito menos. Com R$10, se você quiser investir, você consegue investir também em fundos imobiliários. Você também tem praticidade. Você é bem prático ali. Você faz alguma análise. Em uma corretora você vai lá e compra. É muito prático. Você tem a isenção do IR. Então outro ponto positivo. Os seus rendimentos, ele não tem tributação de imposto de renda. Então é um ponto muito positivo aqui nos fundos imobiliários. E último e não menos importante, você tem gestão profissional. Você tem um gestor ali cuidando e investindo o seu dinheiro no setor imobiliário da forma que ele acha mais prudente um investidor profissional, um gestor profissional que está ali estudando o mercado e está vivendo o mercado diariamente. Quando você vai investir em fundos imobiliários, você consegue fazer isso de duas formas. Ou de forma passiva ou de forma ativa. A forma passiva é quando você tenta seguir um índice. Você quer ali de fato estar de acordo com o mercado. Você vai estar na média. Basicamente, quando você investe de forma passiva, você vai estar na média. E quando você investe de forma ativa, o seu objetivo é superar a média. Mas não quer dizer que sempre você vai estar superando a média. Em alguns momentos você pode ficar abaixo dela. Mas o objetivo é que no longo prazo você fica superior à média. Então quando a gente fala em investir de forma passiva, a gente pensa ali no IFIX. O IFIX é o índice dos fundos imobiliários. É o principal índice que aloca os principais fundos imobiliários do mercado. E conforme vocês estão vendo, nos últimos cinco anos o IFIX teve um rendimento acumulado de 38,98%. É um rendimento de 7,79% acumulado durante um ano. Então você consegue ver que teve de fato um bom rendimento dos fundos imobiliários. E se você junta ali para comparar o rendimento do mercado, comparando com o CDI, comparando com o IPCA, você vê que o rendimento ali ficou acima do IPCA, mas ele ficou abaixo do CDI nesse mesmo período. Então o IFIX teve um rendimento acumulado de 38,98%, enquanto o CDI teve 43,48%. Agora você saindo da alocação passiva, você de fato selecionando os melhores fundos ali a dedo, fazendo análise, você consegue ver que a gente adicionando, por exemplo, o HGLG11, nos últimos cinco anos ele teve um rendimento acumulado de 69,22%. Um rendimento acumulado muito superior ao IFIX, ao CDI e também à inflação. Então só a via de dúvidas aqui, a gente vê o rendimento acumulado anual do HGLG11, ele teve um rendimento de 13,84%, ou seja, quase o dobro para você fazer um investimento de forma ativa do que se fosse um investimento de forma passiva, você teve quase o dobro de rentabilidade. Bom, para você ver na prática como que você de fato fazer uma alocação ativa, escolher a dedo os bons fundos imobiliários, pode trazer um bom retorno, um bom rendimento, bons frutos no longo prazo, eu trouxe para vocês aqui duas simulações para vocês verem, tá? Primeiro, a simulação considerando o rendimento passivo, signo IFIX, que seria o rendimento anual de 7,79%. Você investindo mil, começando com mil reais, investindo mil reais todo mês, durante 240 meses, que são 20 anos, você teria no final 559 mil reais de patrimônio, sendo um total de 318 mil só em juros. Agora, você sendo um investidor acima da média, e você de fato escolhendo e colocando bons ativos na sua carteira, você conseguiria aumentar a rentabilidade. Então você teria uma rentabilidade média de 13,84% ao ano, que foi a rentabilidade do HGLG11. Os mesmos mil reais iniciais e os mil reais todos os meses, durante 240 meses, que são 20 anos, você teria um patrimônio de 1.151.000.000 reais, ou seja, só em juros, 910.000 reais. Então para você ver que, de fato, uma rentabilidade a mais te entregou um excelente resultado a mais também. Bom, eu te mostrei os principais pontos que vocês precisavam ver agora, eu vou mostrar para vocês os cinco pontos que vocês precisam analisar antes de investir num fundo imobiliário. Mas antes, se você chegou até aqui, acredito que você esteja gostando do conteúdo, então não esquece de deixar o like nesse vídeo, o seu like ajusta bastante aqui o nosso conteúdo chegar para mais pessoas. E se você não é inscrito aqui na nossa comunidade, se inscreva para você se tornar um brother ou uma sister aqui na nossa comunidade, e ter os conteúdos diários sobre investimentos. Se você já é inscrito, muito obrigado aí por você estar fazendo parte da nossa comunidade aqui já. E se você quer uma ajuda para você começar a investir o seu dinheiro da forma certa, ou você já investe e quer melhorar, quer melhorar a sua performance, quer a ajuda de um profissional do mercado, tem minha consultoria de investimento que eu consigo te ajudar com isso. Link aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. Bom, então vamos lá. Os cinco pontos que vocês precisam analisar. O primeiro ponto, e não menos importante, é o tempo de mercado. Pensa comigo, um fundo imobiliário que começou hoje, ele é mais seguro do que um fundo imobiliário que já está no mercado, por exemplo, há cinco, seis anos? Obviamente não. Então eu dou preferência em investir em fundos imobiliários que são mais antigos no mercado, que já tem um tempo de histórico maior, que já se provou ao longo dos anos, ao longo das crises. Então eu evito investir em fundos imobiliários que são novos, salvo se for de uma gestora já muito grande. Então, por exemplo, a gente tem a Quineia, que é uma baita gestora. Se eles soltarem uns fundos ali, mesmo que o fundo é novo, a gestora é muito antiga, então a gente já sabe ali do know-how da empresa, tá? Mas eu evito investir em fundos imobiliários que são novos no mercado. Bom, e para vocês encontrarem essa informação, a gente tem um site aqui, Status Invest, que é um site muito bom. Inclusive, vou usar o HGLG11 aqui como exemplo, porque eu já citei ele na rentabilidade, para ficar mais fácil para vocês assimilarem. Aqui no Status Invest, vocês conseguem descer e encontrar aqui o tempo do fundo. Então esse fundo imobiliário, ele existe desde 2010. ou no relatório gerencial, vocês conseguem essa informação também, mas vamos usar esse aqui do site. É muito bom, se você não encontrar no site, no relatório gerencial, você consegue encontrar. Jonas, não sei o que é relatório gerencial. Calma que eu vou te mostrar mais para frente, tá? Segundo ponto importante para a gente analisar é os dividendos constantes. Então a gente quer investir em fundos imobiliários que pagam dividendos mensais de forma constante, de forma consistente ao investidor. Porque quando a gente investe em fundos imobiliários, nós queremos investir, de fato, em ativos que entregam boa rentabilidade ao longo do tempo, de forma previsível para nós, falando aqui principalmente de fundos imobiliários. E aqui no Status Invest, vocês conseguem ver aqui nos dividendos, ó. Então aqui vocês conseguem clicar em máximo aqui, e você vai ver que o HGLG11, ele paga dividendos aí constantemente, ano após ano. Então você pode ver que mês a mês, ano a ano, ele está pagando. Tem meses que ele paga mais, então pode ser meses que, por exemplo, ele vendeu algum ativo, recebeu uma multa, então ele teve um rendimento ali, uma receita não recorrente, então ele distribui isso ao investidor, porque os fundos imobiliários precisam distribuir pelo menos 95% do lucro a nós investidores, beleza? Bom, agora outro ponto que a gente vai analisar aqui é a diversificação de carteira. Nós queremos investir em fundos imobiliários que são bem diversificados, que tem uma boa diversificação, que vai aumentar a proteção e diminuir o risco para nós investidores. E a gente consegue ver isso aqui também no Estados Invest, mas eu gosto de entrar no relatório gerencial. Então aqui, ó, vocês descem até aqui embaixo e procuram por relatório, relatório gerencial, e você vai clicar em abrir. Esse relatório gerencial, o gestor, ele solta todo mês para o mercado, para o mercado se informar do que está acontecendo com o fundo imobiliário, quais estão sendo as movimentações importantes, o que está acontecendo, se está tudo ok, se está tudo certo. Então são coisas importantes para você, investidor, vim cá e lê. E para a gente ver a diversificação, a gente vai descer até lá embaixo, a gente vai procurar pelo portfólio que ele tem. Então a gente consegue ver aqui, ó, o mapinha dele e ver os ativos imobiliários. Então o HGLG11, ele conta ali com mais de 20 galpões logísticos dentro da sua carteira e espalhados aqui pelo Brasil, mas bem mais concentrado em São Paulo, tem Rio de Janeiro, tem Minas Gerais, ele tem Santa Catarina e por aí vai. E descendo aqui um pouco mais, ó, que essa aqui são as relações de quais são os ativos. Então você consegue vir aqui, ver, você consegue clicar aqui em cima, ele vai abrir para você para outro site, te mostrando a relação de quais que são esses ativos, quais são as características, tudo o que você precisa saber a respeito aqui desse ativo, tá? O quarto ponto para a gente analisar, que é muito importante também, é a vacância física. Pensa comigo aí para você entender como que funciona a vacância. Pensa que ele tem ali 10 galpões logísticos. E desses 10 galpões logísticos, ele tem apenas um vago. Ou seja, ele tem 9 locados e um vago. Ou seja, se você pega 1 e divide por 10, que é o total que ele tem, ele tem 10% disponível. Ou seja, uma vacância física disponível para alocação. E esse número, quanto menos, melhor. Porque vacância física ali alta quer dizer que ele não está recebendo a receita que ele deveria receber, porque ele não está alocado ali, aquela parte, aqueles galpões ou aquele espaço que ele tem disponível. Com isso, ele tem despesa com aquele espaço, porque ele tem que pagar, às vezes, segurança, tem que pagar conta de luz, conta de água, tem que pagar as despesas que vai ter ali recorrente. E ele não está alocando, tá? Então, para vocês encontrarem essa informação, dentro do próprio relatório gerencial, vocês conseguem acessar essa informação aqui de vacância física, certo? Então, você consegue ver que do HGLG11 está em 10%. E esse número aqui já é um número teto, tá? Mais do que isso, tem que entender o que está acontecendo com o fundo, se é uma questão pontual e tudo mais, beleza? E o último aqui, não menos importante, é a gente avaliar o preço. Será que ele está caro ou barato? A gente consegue ver isso através do indicador que chama PVP. Preço dividido pelo valor patrimonial. Então, a gente tem o preço dele no mercado, é o preço que os investidores estão negociando diariamente, falando, olha, ele vale X, ele vale Y, ele vale essa questão. Então, ele vale, sei lá, R$160,00. E ele tem o valor patrimonial a cada cota, que ele é feito uma auditoria, fazer a valoração para ver quanto que os ativos dele custam, de fato, em reais. Então, os ativos dele custam X milhões de reais, X bilhões de reais. A gente divide pelo número de cotas e a gente chega no valor justo a cada cota. Então, a gente vai, através desses números, a gente pega o indicador, pega o preço, divide pelo valor justo a cada cota e encontra uma relação, que pode ser 1, acima de 1 ou menos do que 1. Igual a 1, esse indicador PVP quer dizer que o fundo imobiliário está sendo negociado no preço justo. Acima de 1, mais caro do que ele realmente vale e abaixo de 1, mais barato do que realmente vale. Vale lembrar que esse indicador, ele não é 100% preciso, tá? E aqui no Estados Invest, vocês conseguem acessar essa informação. Então, aqui, ó, você tem o PVP. Então, por exemplo, o HGLG11, ele está com o PVP de 1,05, ou seja, mais caro do que realmente vale. Bom, se você chegou até esse momento, acredito que você já aprendeu bastante, você já conseguiu clarear, entender melhor, ver os benefícios dos fundos imobiliários. Então, se eu já te ajudei de alguma maneira, não esquece de deixar o like nesse vídeo, o like ajuda bastante. E agora eu vou mostrar para você como comprar um fundo imobiliário, bem prático, bem fácil aqui, pelo Banco Inter. Bom, já estou aqui no Banco Inter, vocês vão clicar em investir, vocês conseguem fazer isso por corretora, por banco. Vocês têm que encontrar a opção de Home Broker, opções de ações, fundos imobiliários dentro da sua corretora. Você clica aqui em ver todos, eu vou em ações Brasil. Aqui, por exemplo, eu posso colocar HGLG11. E eu posso clicar em cima aqui e é só clicar em comprar. Feito isso, eu clicando em comprar, pronto, o ativo está na minha carteira. Eu começo a receber dividendos desse ativo e consigo também ganhar tanto com a valorização que ele for ter ao longo dos meses. Bom, espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha gostado do conteúdo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no meu canal e eu te vejo no meu próximo vídeo.